Nessa segunda-feira nós vamos começar uma série de amistosos pré-euro. Para quem não sabe, a euro talvez seja uma das competições mais importantes depois da Copa do Mundo, principalmente aqui no cenário de trading e apostas. A questão de liquidez facilita muito o nosso trabalho e é importante que a gente reúna o máximo de informações possíveis em relação às seleções. E esses amistosos pré-competição vão ajudar a gente a entender um pouco mais sobre o conceito, algumas dúvidas dos treinadores que vão ser provavelmente sanadas. Todos os grupos praticamente já estão fechados em relação a convocações, mas a gente vai conseguir entender um pouco como os treinadores vão utilizar as peças que eles convocaram. E nessa segunda-feira a gente já tem o início desses amistosos. Os principais destaques, a Alemanha, que é a sede da Euro, que não participou das eliminatórias da Euro. Então a Alemanha fez uma série de outros amistosos. A Alemanha que passou por um período, ainda passa talvez, de reformulação, mas que tem um elenco, um plantel muito forte, enfrenta a Ucrânia. Temos a Croácia enfrentando a Macedônia do Norte e a Inglaterra enfrentando a Bósnia. Acho que são os principais jogos que a gente pode dar uma atenção um pouco maior. A Albânia enfrentando o Liechtenstein. Como a cotação da Albânia é muito discrepante, talvez não seja um jogo assim tão interessante para a gente poder trabalhar. Mas os outros três jogos eu acho bem legal. Além disso, na Série B, o Santos enfrenta o Botafogo. O Santos tem a chance de recuperar a liderança perdida aqui, momentaneamente, né? Para o Goiás. O Goiás, se não me falha a memória, venceu o esporte. Mais uma vez, dentro de casa, o Goiás chegou a quatro vitórias em quatro jogos. E temos também o Operário enfrentando o Amazonas. O Operário e o Amazonas que estão do meio para baixo aqui na tabela de classificação. E tem alguns outros jogos complementares que a gente vai comentar por aqui. Meu nome é Teo Borges e esse é mais um Bom Dia Mercado. Nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. Se você não é inscrito, fica o convite para você se inscrever. E eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse domingo, dia 3 de junho. Eu vou começar as duas horas falando sobre Croácia e Macedônia. Eu sei que pode ser um pouco chato a gente falar sobre amistosos. Mas como faltam apenas 12 dias, eu estou gravando esse vídeo no domingo, 12 dias para euro. Para você que tem a intenção de se especializar um pouco mais, esses amistosos serão interessantes. Eu utilizei essa forma de talvez me especializar um pouco mais nas equipes e nas seleções na última Copa do Mundo, onde a Argentina levantou o título. E eu tive um desempenho muito bom. Talvez o meu melhor desempenho individualmente, assim falando, numa competição. Uma quantia financeira muito significativa. E eu tenho certeza, plena certeza, de que meu bom desempenho foi influenciado pelo conhecimento que eu tomei das equipes, das seleções. Então eu acho que 12, 15 dias é um período bom para a gente poder conhecer um pouco mais sobre as seleções. Como essas seleções jogam. Quem são os principais jogadores que fazem essa seleção atacar. Quem são os principais jogadores que ajudam na condução defensiva dessas seleções. A forma tática e tudo mais. Talvez a gente tenha um cenário nesse amistoso de uma outra equipe adversária que não está na Euro e talvez não tenha tanto interesse. Mas a gente pode sempre averiguar a equipe que está na Euro. Aí eu vou falar no caso aqui primeiro de Croácia e Macedônia. Eu acho que esses amistosos são uma boa forma de você colher informações. Mesmo que você não tenha a oportunidade de clicar. Tá bom? Vamos começar com Croácia e Macedônia. Eu quero voltar lá na fase onde houve a eliminatória. Para a gente entender como chegam essas duas seleções. Como chegaram essas duas seleções até aqui. Para quem não lembra. A Croácia está no grupo da Itália, da Espanha e da Albânia. O grupo B da Euro. Mas para chegar até aqui. A Croácia ficou na segunda colocação do grupo D nas eliminatórias. Num grupo com Turquia, País de Gales, Armênia e Letônia. A gente pode dizer aqui que Turquia e País de Gales foram seleções que deram um pouco mais de trabalho. Mas Armênia e Letônia nem tanto. A Croácia teve 5 vitórias e 2 derrotas. De apenas um empate. Saiu com um saldo bem positivo aqui. De 9. A gente pode utilizar um pouco do PDF de apoio. Para ver um pouquinho do desempenho da Croácia dentro de casa. A Croácia teve 75% dos jogos onde saiu na frente do placar. Valeu relativamente pouco. E ficou 50% dos jogos sem sofrego. Foram duas vitórias. Um empate e uma derrota. A Macedônia fora de casa. Vamos falar da Macedônia um pouquinho. A Macedônia ficou no grupo. Deixa eu me lembrar. Eu acho que foi um grupo cruel. Foi. Aqui ó. A Macedônia enfrentou equipes que a Croácia vai enfrentar na Euro. Que é o caso da Itália. A Macedônia teve apenas 2 vitórias. Teve um saldo de menos 10. Mas é compreensível porque ela ficou disputando contra a Itália, Inglaterra e Ucrânia. Então a gente vai descartar aqui a seleção de Malta. Que é uma seleção muito frágil. Que teve 8 derrotas em 8 jogos. Mas os adversários da Macedônia. O grupo que a Macedônia acabou caindo na eliminatória. Não favoreceu. E foi uma equipe que não conseguiu ter um bom desempenho. Fora de casa a Macedônia venceu apenas um jogo. Muito provavelmente contra a Malta. Então a gente não tem muita informação para tirar. Porque o nível de enfrentamento da Macedônia realmente foi muito ruim. Foi uma equipe que sofreu uma média de 3.5 gols por jogo. Então é muito difícil a gente tirar algum tipo de informação. A Croácia não precisou de tanta finalização para marcar um gol. Teve um primeiro tempo muito sólido. Um segundo tempo mais contido. Uma equipe mais agressiva nos minutos iniciais. No primeiro tempo. Tinha uma intenção maior de propor jogo. Pelo menos naquele grupo que ela ficou. Não era uma equipe tão faltosa. E os seus principais jogadores. A gente já conhece, né? Cramaric. Vassalic. Que teve uma excelente campanha agora com a Atalanta. O Kovacic. A gente já conhece também. Muito provavelmente talvez a despedida do Luka Modric da seleção croata. Não tenho certeza disso. Acho que ele não chegou a anunciar nada. Mas talvez seja a última grande competição que a Croácia vai disputar com o Modric na sua frente, né? Com o Modric como talvez o capitão. Croácia favorita 1-33. E eu venho para esse jogo primeiro. Eu não venho nem para apostar em si. Para abrir posição. Mas primeiro eu queria saber como a Croácia vai se comportar. O que a gente conseguiu perceber foi uma Croácia com iniciativa dentro de casa. Propondo o jogo. E eu quero ver se é dessa maneira que a Croácia vai se comportar aqui. Se vai haver uma diferença muito grande na escalação. Se nesse jogo especificamente o treinador croata está buscando entender alguma peça, né? Testar alguma coisa. Mas sinceramente eu não acho que faltando 12 dias para o início da Euro. Que a Croácia vai mudar muita coisa. Então eu acho que é uma Croácia que vem para propor. Para dominar. Para ter o controle do jogo. Não acho que a Macedônia é uma seleção boba. Acho que ela apenas pegou um grupo de eliminatória muito difícil. Mas eu não sei qual vai ser o comportamento da Macedônia nesse jogo. Porque a próxima competição da Macedônia agora é a Nations, né? Que vai ser ainda, que começa ainda nesse ano. Mas termina no ano que vem. Então eu não sei qual é o real interesse da Macedônia. E a gente só vai saber no ao vivo. Mas eu imagino uma Croácia propondo o jogo. Tendo condição de ter um domínio muito grande da partida. Se assim for, né? Se a Croácia me apresentar um domínio. E eu entender que a Macedônia não está tão interessada. Ou caso esteja, não esteja conseguindo sair desse domínio croata. Aí eu posso buscar posição para trabalho aqui a favor da Croácia no trade. Principalmente no primeiro tempo, tá? Se você é um panter por aqui, lembre-se que é um jogo amistoso. Um jogo de teste. Então manter uma posição a favor da Croácia durante 90 minutos numa cotação tão baixa pode ser uma situação não tão inteligente. A não ser que você assista ali 20, 25 minutos de jogo. E perceba que a Croácia está completamente dominando o jogo. Aí vai da sua precificação, da sua taxa de acerto. Eu, se fosse trabalhar para deixar a correta ao final, pegaria uma cotação mais alta ao longo do jogo. E não buscaria tanto handicap, porque ainda é um jogo amistoso. Não é a Euro de fato, tá bom? A gente pode ter aqui alguns jogadores sendo testados, alguma equipe rodando, elenco, né? Isso pode dificultar um pouco esse domínio pleno do jogo durante 90 minutos. Em relação ao mercado de gols, eu vou repetir isso nos próximos jogos, mas vou falar também nesse. O amistoso geralmente traz a sensação de que as equipes, elas vêm para poder se atacar, para poder se degladear, porque não é um jogo, entre aspas, de tanta importância. Porém, como são amistosos que precedem uma grande competição, principalmente para a Croácia, eu entendo que a tendência é que a Croácia faça um jogo legítimo, tentando ter um bom desempenho defensivo e um bom desempenho somado a um bom desempenho ofensivo. Então não estou vendo esse jogo virar uma partida assim maluca, onde a Croácia perca o controle do jogo, acabe, por exemplo, deixando a Macedônia finalizar demais, pelo fato, talvez, de não ser um jogo, entre aspas, tão importante. Não estou vendo assim. Estou vendo um jogo onde a Croácia leve, de fato, bem a sério. Então eu só trabalharei mercado de gols no ao vivo, para buscar mais um gol, se a Croácia, por exemplo, fizer 1x0 e tiver contra-ataque, ou 2x0 e tiver contra-ataque no final, para poder ali, talvez, matar o jogo, fechar o jogo, no máximo. Não é um jogo que eu venho com tanta expectativa para trabalho a favor de gols. O outro jogo que eu quero trabalhar é Alemanha e Ucrânia. Nesse jogo aqui, a gente já tem uma situação onde a análise da Alemanha não pode ser feita pela eliminatória, porque a Alemanha é sede e já tinha a vaga garantida, assim que saiu a decisão de que a sede seria na Alemanha. E os amistosos da Alemanha nem sempre foram tão bons. Se eu não me engano, a Alemanha perdeu para o Japão, por 4x1, aqui, e essa derrota por 4x1 para o Japão fez a Alemanha demitir o seu treinador, o Hans Flick, que acabou indo depois, agora foi anunciado pelo Barcelona. Então era uma reestruturação da Alemanha, achava-se que era o Hans Flick que conseguiria fazer essa reestruturação e acabou não sendo. Aí a Alemanha teve um treinador interino contra a França, nesse jogo aqui, nesse amistoso por 2x1, e depois a Alemanha já anunciou o Nagelsmann, que estava no bairro de Munique. O Julian Nagelsmann, que foi treinador do Leipzig e que estava no bairro de Munique, e agora ficou, por conta do Nagelsmann, essa reformulação. E era uma reformulação que precisava ser feita às pressas, e que precisa ainda ser feita às pressas, porque a Alemanha é a sede da Euro e precisa ter um bom desempenho na Euro. De lá para cá, o Nagelsmann venceu a seleção dos Estados Unidos, nos amistosos. Lembrando, não tem nenhuma competição aqui no meio do caminho, porque a Alemanha já detém a vaga. Empatou com o México 2x2. Aí você vai ter uma série de testes. Perdeu para a Turquia em casa por 3x2. Perdeu para a Áustria fora de casa por 2x0. Venceu a França na França por 2x0. E agora venceu a Holanda em casa por 2x1 de virada. Dá para a gente olhar para esses dois últimos jogos contra a França e contra a Holanda e já cravar que a Alemanha se reformulou. Não dá. Ainda não é possível fazer isso. Mas já é possível ver um pouco do dedo da cara do Nagelsmann nessa seleção. E é uma seleção muito forte. Pelo menos de peças. A Alemanha, o Nagelsmann utilizou muitas peças do Stuttgart. O Stuttgart essa temporada foi excepcional. O Nagelsmann também tem utilizado muitas peças do Leverkusen. Outra equipe, obviamente, excepcional esse ano. Então, é uma seleção Alemanha com peças muito boas, de muita qualidade, mas que ainda passa por uma reformulação. Todos esses jogos aqui para a Alemanha foram jogos valendo, por mais que tenham sido amistosos. Mas para os adversários, a maioria deles foram apenas amistosos. É claro que enfrentar a Alemanha é sempre muito importante, mas perder o jogo não seria nada demais. Para a Alemanha, era. Até porque, por exemplo, um amistoso contra o Japão foi o suficiente para o Hans Flick cair. Então, a Alemanha levava, sim, esses amistosos a sério. Então, a Alemanha venceu. Dos oito amistosos que fez, a Alemanha venceu quatro. Perdeu três e empatou um. Então, eu consigo entender que a Alemanha já achou um bom elenco, um bom onze, né? Mas eu não consigo afirmar que a Alemanha já está reestruturada, tá bom? E o adversário da Alemanha nessa segunda-feira é a Ucrânia. A Ucrânia, se a gente lembrar aqui, vamos voltar a falar de eliminatória. A Ucrânia ficou num grupo com Itália e Inglaterra, o mesmo grupo da Macedônia, né? Que a gente acabou de falar. A Ucrânia foi para repescar, já acabou se classificando. A Ucrânia venceu quatro e perdeu apenas duas partidas e teve um saldo de três num grupo com Inglaterra e Itália. Nada mal, nada mal. Vamos dar uma olhada aqui no desempenho da Ucrânia. Aqui embaixo, eu não coloquei a Alemanha, tá? Só vou colocar a Ucrânia para a gente dar uma olhada na Ucrânia fora de casa. Eu não tenho interesse aqui de saber da Alemanha, até porque a Alemanha não teve a eliminatória da Euro. Então, eu não vou conseguir saber os jogos da Alemanha em casa na eliminatória porque ela não participou. Mas a Ucrânia não teve muita iniciativa fora de casa. Ou seja, as vitórias aonde a Ucrânia, ou seja, as partidas aonde a Ucrânia conquistou vitórias, ela saiu atrás do placar. Isso diz muito, né? Isso diz muito. Provavelmente a gente vai ter uma Ucrânia talvez aqui sendo um pouco mais reativa, um pouco mais defensiva. E se por acaso buscar uma vitória ou um empate, vai ser buscando uma recuperação, tá? Pelo menos tende a ser assim. Caso ela saia na frente, vai ser um comportamento diferente do que ela teve recente. Agora, se ela sair atrás, a gente já sabe mais ou menos o tipo de comportamento que ela vai buscar. Porque ela já conseguiu buscar três vitórias estando atrás do placar. Não é uma equipe de defesa muito sólida, né? Tem sofrido gol com bastante frequência, pelo menos sofreu nas eliminatórias. No primeiro tempo sofreu bem mais gols do que marcou. Isso mostra uma fragilidade na primeira etapa. Mas no segundo tempo foi uma equipe de muita recuperação. Então, se a Alemanha estiver na frente do placar, vamos ter um pouco de cuidado em relação a isso. Marcou dois gols de cabeça. Não foram tantos jogos, mas marcou dois gols de cabeça. Teve um índice de over 2,5% de 80%. Isso é bastante coisa, né? Marcou mais os seus gols como já era esperado no segundo tempo, onde buscava as recuperações e sofreu muito dos seus gols. 50% dos gols sofridos no final do primeiro tempo. Não era uma equipe que costumava propor tanto jogo. Provavelmente contra a Alemanha. Deve ser assim. E é uma equipe faltuosa fora de casa. Tem uma média de quase 3 cartões recebidos por jogo. Do lado da Ucrânia, o principal jogador aqui é o Tsaygonkov. Pra quem não lembra, um dos principais jogadores esse ano no Girona, né? Viktor Tsaygonkov. E aqui em cima, o Mudrik, né? Jogador do Chelsea. Que na seleção tem se destacado muito mais do que no clube. Tem o Erenshuk, já jogou no Benfica, a gente já conhece. E tem também aqui em cima, o Sudakov, meio campista. Se você é um trader por aqui, meu amigo, a tendência é que a gente tenha uma Ucrânia um pouco mais defensiva. Também se preparando para a Euro. Lembrando que a Ucrânia está no grupo E da Euro com Bélgica, Romênia e Eslováquia. Um grupo relativamente difícil por conta da Bélgica, mas um grupo que a Ucrânia pode buscar a classificação. E a Alemanha, obviamente, está no grupo A com Hungria, Escócia e Suíça. Eu imagino uma Ucrânia um pouco mais defensiva, buscando mais um jogo contido. Empatar com a Alemanha fora de casa não é um jogo ruim, mas uma Ucrânia que tem tendência de sofrer gol primeiro. Então, se a Alemanha conseguir propor o jogo, principalmente no primeiro tempo, onde a Ucrânia costuma ter mais dificuldade, quero estar a favor da Alemanha desde que eu tenha uma condição e uma tranquilidade na defesa da Alemanha. Ela não passa tanto aperto assim. A Ucrânia é muito boa finalizando de fora da área, no jogo reativo e na bola aérea. Então, eu preciso que a Alemanha não permita posse de bola para a Ucrânia contra-atacar, não permita que a Ucrânia chegue na entrada da área com o tempo todo para finalizar e obviamente não ceda tantas bolas aéreas para eu poder ficar um pouco mais tranquilo trabalhando a favor da Alemanha. Caso a Alemanha de fato esteja na frente pelo comportamento da Ucrânia nos últimos jogos, principalmente da eliminatória, e ter um comportamento de buscar resultado, esse pode ser um jogo mais over. A Alemanha pode ter sim mais espaço para contra-atacar. Então, com a Alemanha na frente, me agrada muito pensar talvez num cenário de dois e meio gols ao vivo, tá bom? E a Alemanha tem sofrido gol nesses últimos amistosos, né? Se a gente pegar aqui, sofreu dois da Áustria, sofreu um da Holanda, sofreu três da Turquia, dois do México, um dos Estados Unidos, um da França, então, ainda é uma equipe que não passa 100% de confiança defensiva, mas que tem bons goleiros, né? Os goleiros aqui, o último goleiro testado pelo Nagelsmann foi o Ter Stegen, para mim, um dos melhores goleiros do mundo, mas tem essa opção também do Neuer no gol, então, é uma condição de goleiros, assim, muito, muito boa da Alemanha, é o Ter Stegen, é o Neuer, o Leno, o Trapp, o Bauman, do Hoffenheim, então, são goleiros muito, muito bons, para quem não deu uma olhada ainda na lista de convocatória da Alemanha, dá uma olhada, os jogadores são muito, muito bons, pelo menos, fizeram uma temporada muito boa nos seus respectivos clubes, então, quero trabalhar a favor da Alemanha e para gols, a Alemanha na frente me agrada muito, principalmente porque a Ucrânia no segundo tempo tem uma intenção maior de ser agressiva, tá, e para finalizar, as 15h45, Inglaterra e Bósnia, uma seleção que está na Euro, a Inglaterra vai estar no grupo C, com Dinamarca, Sérvia e Eslovênia, um grupo acessível, né, a Sérvia defensivamente ainda sofre demais, a Dinamarca, talvez o principal concorrente, a Eslovênia, eu acho que a Inglaterra pode dar conta por aqui, então, análise nesse jogo, o meu foco nesse jogo é tirar o máximo de informação possível da Inglaterra, vamos dar uma olhada como que a Inglaterra chegou nessa Euro, a Inglaterra não teve nenhuma derrota nesse grupo, de novo, da Macedônia e da Ucrânia, grupo C, venceu seis partidas e empatou apenas duas, teve um saldo de 18, mas é bom lembrar que tivemos jogos contra a Malta, né, e os jogos contra a Malta geralmente são jogos, digamos assim, de checkpoint, ó, por exemplo, um jogo contra a Malta foi 7x0, o outro deve ter sido por aí também, então, é um grupo para fazer saldo mesmo, né, já a Bósnia, a Bósnia ficou, deixa eu ver onde é que estava a Bósnia, a Bósnia ficou no grupo J com Portugal, a Bósnia venceu três partidas apenas e perdeu sete, teve um saldo de menos onze, realmente é uma seleção bem mais acessível, e aqui em cima a gente tem um pouco mais de informação, a Inglaterra teve um amplo domínio dentro de casa, com quatro vitórias em quatro jogos, teve bastante iniciativa, diferente da Bósnia, que venceu apenas uma partida fora, julgo aqui, que a Bósnia deve ser vencida o que? o que? o Liechtenstein? Provavelmente, né, provavelmente, então, eu não vou analisar tanto aqui os dados da Bósnia, vou ficar mais de olho na Inglaterra, a Inglaterra não precisa de tanta finalização assim para marcar um gol, e provavelmente vai ter plenos domínios contra a seleção da Bósnia, primeiro tempo, segundo tempo, de muito empenho, de muita imposição, finaliza muito de fora da área, uma seleção que tem a tendência de ser assim mesmo, quando você pega uma seleção que tem adversários mais acessíveis, ou ela vai fazer muito gol de cabeça, ou ela vai fazer muito gol de finalização de fora da área, por quê? Porque o adversário vai se fechar, né, e aí você tem ou a condição de passar pelo drible na jogada individual, ou pelo chuveirinho na área, ou pela finalização de fora da área, no caso da Inglaterra aqui, são pênaltis e finalizações de fora da área, o pênalti tem muito a ver com drible, né, máximo ali, um cruzamento que bate na mão, mas geralmente um drible que o adversário tenta conter como a falta. A Inglaterra marca com mais frequência no final do primeiro tempo, então ainda é uma equipe agressiva dentro do primeiro tempo, uma equipe que propõe mais o jogo como a gente já imagina, tem poucos cartões, não vejo a Inglaterra tendo tantos cartões nesse jogo, Harry Kane, principal jogador dessa equipe, e muito provavelmente se estiver disponível nesse jogo, para você que trabalha finalizações, finalização do Harry Kane no alvo é sempre importante, Harry Kane para marcar gol também é sempre importante, o Bukayo Saka também finaliza muito no gol, assim como o Phil Foden, né, que vem finalizando muito no time do City, para você que trabalha esse tipo de situação de finalização, de finalização principalmente no alvo, Phil Foden, Saka, Harry Kane, talvez o Declan Rice também em relação a finalização de fora da área, pode ser interessante. Aqui como trader não tem muito o que fazer, se a gente tiver um domínio da Inglaterra como é esperado, estar a favor da Inglaterra é o caminho mais comum, né, no back favorito primeiro tempo, e para você que é um punter talvez trabalhar num cenário de handicap asiático, pensando numa situação onde a Inglaterra consiga vencer por dois gols de diferença ou mais, o menos um e vinte e cinco me parece interessante, tá, em relação a gols, a Bósnia pode tentar segurar a Inglaterra, mas a partir do primeiro gol fica um pouco mais difícil, só que não é um jogo que eu vejo a Bósnia saindo para o jogo depois do primeiro gol, eu vejo a Bósnia se comportando praticamente da mesma maneira se tomar um gol por aqui, então a tendência de gols está atrelada muito mais à fome da Inglaterra do que propriamente aos espaços cedidos pela Bósnia, não sei se eu me fiz entender, mas eu não consigo ver a Bósnia saindo para o ataque com linha alta depois de tomar um gol da Inglaterra, eu vejo a Bósnia sabendo que vem para cá para perder, se conseguir um empate excelente, mas muito provavelmente é uma Bósnia que vai tentar conter a Inglaterra, se a Inglaterra faz o primeiro gol tenta conter de novo para não tomar uma goleada, e aí vai depender muito da fome como eu falei na Inglaterra, da quantidade de jogadores que o Southgate vai mudar para poder testar e etc, mas o número de gols aqui está muito atrelado à fome inglesa e sinceramente eu prefiro não expor tanto no mercado de gols, tá bom? vai muito do jogo ao vivo mesmo. Mas à noite na Série B do Campeonato Brasileiro nós temos o Santos enfrentando o Botafogo de Ribeirão, aí é muito mais tranquilo para o Santos em relação ao adversário, também é tranquilo para o Botafogo saber o nível do adversário porque eles já se conhecem do Campeonato Paulista. O Santos na segunda colocação com cinco vitórias em sete jogos, já tem um saldo de gols aqui de dez, excelente saldo do Santos, e o Botafogo que nesse momento é o lanterna da competição com nenhuma vitória, quatro empates e três derrotas, um saldo aqui já de menos sete. Sinceramente, um Botafogo que faz uma campanha muito ruim. Dentro de casa o Santos venceu as três partidas que disputou, marcou dez gols e sofreu apenas um e fora de casa o Botafogo empatou uma e perdeu duas, tomou sete gols e marcou apenas um. O Santos é bem favorito por aqui. A gente pode dar uma espiada no PDF de apoio apesar de ainda termos poucos jogos, mas o Santos saiu na frente em todos os jogos que fez dentro de casa, sofre pouquíssimos gols, tem uma excelente iniciativa e também um excelente aproveitamento. Tem um primeiro tempo e um segundo tempo melhor do que o adversário. Então, sinceramente, se você for fazer esse jogo, o melhor caminho seria buscar esse domínio do Santos que pode acontecer ou não. Porque o Botafogo sabe como o Santos joga, já enfrentou o Santos no Campeonato Paulista. Nos últimos jogos entre eles, o Santos venceu os últimos dois, mas foi por um placar apenas de 1 a 0. Então, no ao vivo, a gente vai conseguir ter melhores impressões dessa partida se for um Botafogo que vem para se defender. Aí sim, pode ser um jogo para se trabalhar alguma coisa a favor do Santos. O outro jogo que acontece um pouquinho mais tarde, às 9 horas, já é um pouco mais parelho. Operário em 12º, o Amazonas em 14º, nada muito diferente nas campanhas entre eles, os dois com saldo negativo por aqui. Então, sinceramente, para mim, é um jogo mais parelho para trabalhar alguma coisa para correção de preço. Não é um jogo que no meu horário se encaixa, nesse horário eu já não consigo trabalhar mais. O Operário dentro de casa teve uma vitória e dois empates, ainda não perdeu, e fora de casa, a equipe do Amazonas ainda não venceu, tomou cinco gols e marcou apenas um. Talvez por isso o Operário tenha um pouquinho mais de favoritismo, mas é sempre bom tomar um pouco de cuidado. O Operário vem de derrota para o Curitiba por 3 a 0. E os últimos jogos dentro de casa, o Operário tinha empatado com a Ponte Preta, empatado com o Ceará, e na Copa do Brasil empatou com o Grêmio. Então, esse favoritismo do Operário aqui pode ser um pouco mais exagerado, talvez até uma possibilidade de favorito aqui se complicando, se for trabalhar, trabalhar ao vivo. Nas opções de jogos complementares, se não houver aqui um adiamento, o Awali entra em campo. Eu acho sempre interessante ficar de olho no Awali. O nome desse time não é mais Coca-Cola FC, já mudou para Future FC, mas muitas APIs aqui de futebol não atualizam o nome desse time. Mas eu não sei, o meu foco aqui é saber se o Awali vai jogar ou não, porque vira e mexe esses jogos são adiados. Mas às 15h30, vale ficar de olho aqui, porque o Awali, como a gente lembra sempre, o Awali tem pouquíssimos jogos disputados no Campeonato do Egito, e a partir do momento que agora campeão da Liga dos Campeões da África, ele voltar a focar no Campeonato do Egito, ele vai provavelmente chegar nessa liderança ou muito perto disso. Lembrando aqui, por exemplo, que o Pirâmides tem 22 jogos disputados, 7 jogos a mais do que o próprio Awali. Outro time para ficar de olho a favor do favorito é o Santos, por mais que sejam equipes que se conheçam. O Santos faz uma campanha muito, muito boa. O favorito que pode se complicar aqui é o Operário. Eu acho que é muito mais pelo desempenho fora de casa do Amazonas, então não acho que essa cotação deveria ser tão baixa assim. E os jogos complementares que eu separei, tem o Shamrock Rovers aqui na Irlanda, que é nesse momento terceiro colocado, e o Shelbourne, que é o líder isolado nesse momento com 37 pontos. Vamos ver se a gente tem outras coisas. Argentina, Liga Profissional, dá para a gente colocar também como jogo complementar, o jogo do San Lorenzo, que estava no grupo do Palmeiras, está no grupo, é, estava, né? Terminou a fase de grupos. Está a Libertadores, o Defensa e Justiça e o Estudiantes de La Plata, que está no grupo do Grêmio, com o Godoy Cruz, também pode ser interessante. O Racing vai liderando aqui a Liga Profissional da Argentina com 3 vitórias em 4 jogos. O que mais que a gente tem? Na Argélia, Série C do Campeonato Brasileiro, Voltaço, aqui perto de casa, joga com o CSA. Aqui a segunda divisão da Estônia, segunda divisão da Irlanda, Paraguai, esportivo Ameliano, que venceu o CAP, não foi? Venceu o CAP agora por 1x0. Ameliano, que está na sétima colocação do Paraguai, na Sérvia, e tem a apertura do Uruguai. Liverpool de Montevideo, que estava no grupo do Palmeiras, sexto colocado. E o Danúbio, que também venceu o Atlético Paranaense recentemente, que está na 15ª colocação do Campeonato Uruguai. É isso, né? Tem alguns amistosos femininos, a Austrália pega a China, o Japão pega a Nova Zelândia e a Argentina pega a Costa Rica. Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia nesse planejamento. Se você não é inscrito nesse canal, novamente fica o convite para você se inscrever. Eu vejo você amanhã. Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.